Com certeza o carnaval maravilhoso, tranquilo, todo mundo brincando uma boa, sem briga, sem confusão, só mesmo curtindo, vivendo carnaval de candor antigamente. Com certeza o carnaval maravilhoso. Amanhã às 16h30, muqueca de cadeira, é não? Muquequinhas, quem não já foi uma muquequinha, quem não já é uma muqueca, ainda vai ser. Incontinente, competidor, busca a medalha com muito esmero, com todo o amor, sem anúncios a questão, se vive o Brasil, seu espetor, segura a muquequinha! E continente comemorou, Deus de janeiro, seu redentor, Deus brasileiro, alguém gritou, a nossa Olimpíada abençoou. Com certeza o carnaval maravilhoso. Com certeza o carnaval maravilhoso. Com certeza o carnaval maravilhoso. Avação. Com certeza o carnaval maravilhoso. A noção, Poquequinhas, carnaval 2016. Agradecimentos aos pais Nessa garotada linda Nossos agradecimentos aos pais Que trouxeram, que cuidaram E evoluíram conosco na avenida Nossos agradecimentos àqueles que colaboraram com esse projeto Que colaboram todo ano Que abrem suas portas para a cultura vocal No fundo da alma, nossos agradecimentos Amanhã, a partir das 16 horas O que é que a liga não é? Valeu, Betinho E atingir para a alma, nossa emoção Vamos acertar sem ação Toda é uma cidad das assoasi Feliz Calafari 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 Se inscreva no canal. Música Música Marihuana Cachafaira! Obrigado. Um. Música 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 Música